Rapaziada, você é gambiaca que tá aqui pra gravar esse negócio Jesus, eu vou até botar uma foto aqui no tema aqui Rapaziada, eu sim Galera, quem é que fala? Bom, ninguém gostou de deixar o meu canal e no vídeo de hoje pra vocês Mais vídeos e no vídeo de hoje pra vocês Respostas, perguntas do WhatsApp Aquelas bizarras, aquelas dúvidas Aquelas que tem pra rir e umas que não tem sentido Mas bora tá gravando aqui Se você gostar desse tipo de vídeo, deixe seu like aqui embaixo Que vai tá ajudando muito Clicando no botão vermelho aqui embaixo também pra tá se inscrevendo E não, ativar o sininho, eu vou até falar pra você ativar Mas ultimamente o YouTube, você tem que deixar o like Pra ele tá te falando o vídeo Sempre vou ativar o vídeo novo aqui no canal Se você não quiser deixar o like, quiser deixar o dislike Pode deixar também, porque ele vai se informar que tem vídeo novo aqui no canal Então, deslika o like, ele vai te avisar Galera, é o seguinte Mostrando aqui as perguntas e bora pra primeira Mãe, vou sair Com quem? Minhas amigas Suas amigas vão te levar para um mau caminho Mãe, ninguém me leva para um mau caminho Que bom, tenho pernas e sei sozinha Essa daí, rapaziada Rapanoza A mãe dela achando como? Seus amigas vão te levar para um mau caminho Ela falou Eu tenho perna Eu vou saber Galera, essa próxima aqui é uma... Muito bosta Essa aqui tá rindo, mano O que acontece quando atiram em uma baleia? Sei lá Ela morre Ela fica baleiada Retarda Essa aqui eu já tinha escutado O que acontece com a baleia quando ela morre? Ela fica... Quando ela... Quando ela... Atira um nela, vem atirando na baleia O que acontece? Ela fica baleada É cada uma, rapaziada Bora para o próximo Essa aqui É essa aqui Tua internet é GBT? Oi Oi Tua internet é GBT? Oi Tu é burro? Oi Filho de rapariga Minha internet é Oi Mano, aqui eu... Não é tão quebrar rir É só porque tipo assim Tua internet é o... É GBT? O cara vem te botar assim Não, a minha é da Oi Ele não Ele botou o quê? Oi Beleza Aqui, rapaziada Essa aqui Mãe Eu sou bonito? Mãe Sempre acha Toda mãe acha seu filho bonito Não tem Pode ser Toda mãe acha seu filho bonito E não Acho cachorro bonito também, né? Que filme você quer ver? Tubarão e assassinos Hum É sobre o quê? Fala que quer ser cantor Eu me identifiquei muito nessa Porque eu sou desse Que dá essa resposta Ah, agora é um filme Pô, que filme? Tubarão e assassinos É sobre o quê? Um cavalo É sobre a fada do dente Que quer, né? Fazer essas coisas Só se forra, rapaziada Porque Essa aí quem me conhece Sabe que é muito minha cara Que eu ia falar isso daí também Não É um cavalo que quer voar Tá sabendo do algo Da reserva De hoje? Não Então, aonde Re-ze-te no bar Mãe, tem uma novidade O quê? Estou namorando Quem é a louca? Quem é a louca? Mãe, estava brincando Sabia Ninguém te aguenta Ai, mano Eu sou chato Eu sou portável Mas eu namoro, cara Tipo assim Essa aqui A mãe mesmo Estava na filha mais Cara Tipo assim Eu sou chato Tá cacete E aqui Eu não sou chato Tem gravado Tem roteiro Tem tudo certo Mas pessoalmente Meu amigo Eu sou chato Tá um cacete Oi, tudo bem com você? Depende Tá chovendo Tá frio Tô com fome Tô triste Só falta você do meu lado Oh, que lindo Tô com saudade de mim De mim? Não Não Só falta você Para completar me chegar O cara já estava na merda Ou a mulher Não sei quem era Já estava na merda Parece que era o cara Que tu falou Já estava na merda Ele só falou assim Aí eu falei Oi Chega aqui Tá bom Vou aí Vou chegar aqui mais tarde A pessoa chegou lá E falou assim Falou isso Tá chovendo Tá frio Tô com fome Tô triste Tem tempo para piorar Só você Vai parar Vou chamar a mulher Para quem vai cair Só para piorar o dia Para embolar tudo Para ganhar a bola Assim Tacar no lixo Beleza Te amo Obrigado Mas eu te amo muito Então muito obrigado Aquela pessoa que não quer falar E eu falo na cara Assim Pô Eu te amo Beleza Eu não te amo A pessoa foi Ela falou assim Eu te amo Obrigada Mas eu te amo muito Eu também Amo muito Então Muito obrigado Rapaz É essa aí É essa aí Você vai tentar Botar aquele minho Triste Realidade Pera Já está acabando Aqui já Vamos lá Estou grado Whatsapp informe Whatsapp informe Whatsapp informe Nosso cliente não utiliza mais este serviço módulo Para troca de mensagens instantâneas Eu sei que é você ridículo Você escreveu Whatsapp errado Seja homem Moleque E vamos também Que estamos apresentando erros fotográficos Em nossa plataforma de mensagens O cara esqueceu o H Do Whatsapp E Ele escreveu Whatsapp Mano Whatsapp Nem tem isso Que eu saiba Esse aí Esse aí Tentou ser malandro Mas não conseguiu Eu rio Beleza Espero muito que você tenha gostado Já acabamos aqui Colhemos nossas perguntas Espero que você tenha se divertido Como eu me diverti aqui Fazendo esse tipo de vídeo Para vocês Que eu gosto bastante De estar interagindo com a câmera De estar falando com vocês Então é isso E galera Antes de terminar esse vídeo Eu quero que vocês se inscrevam no canal Deixem o seu like Como eu falei no início do vídeo Para o YouTube Para vocês assistirem Quando sair de novo Aqui no canal Sempre às 7 da noite Praticamente quase todos os dias Por enquanto Não está quase todos os dias Por motivos Do meu quarto Está quase pronto Então é isso Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Vai aqui embaixo Aqui na descrição Vai lá no meu Instagram Que também está aparecendo aqui Vai lá me segue Que é muito importante Isso Se inscreve Em dois canais Que estão aqui embaixo Para estar ajudando bastante O crescimento aqui no YouTube Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau